Bloquear a via com o veículo resulta em... Bom, se eu estou bloqueando a via com o veículo, eu vou ter uma medida de iniciativa que chama-se remoção, certo? E claro, vai ter a multa e a apreensão do veículo, além da sua remoção. Bloquear a via com o veículo resulta em... Multa, a apreensão do veículo e a sua remoção. Conforme CTB, Código de Trânsito Brasileiro, válido para todo o território nacional, parada significa a imobilização total do veículo. Para quê? Qual finalidade? Parada. Parada é algo rápido, apenas alguns segundos, ou seja, com a finalidade de efetuar embarque ou desembarque de passageiros pelo tempo estritamente necessário. Parada, alguns segundos, com a finalidade de efetuar o embarque ou desembarque de passageiros pelo tempo estritamente necessário. Já o estacionamento, que é um tempo superior ao embarque e desembarque, que quase sempre cai na prova, falando de carga e descarga de mercadorias. Que é exatamente esta questão aqui, ó. A imobilização de um veículo numa via para uma operação de carga e descarga de mercadorias é considerado pelo CTB como? Pessoal, notem, ele não está falando que o caminhão está parado errado, ou que ele está fazendo alguma coisa errada, ele apenas está contando que esse veículo parou para fazer uma carga e descarga. Como ele vai levar mais do que o tempo suficiente para embarque e desembarque, vai ser caracterizado como um estacionamento. Então, se o veículo parou na via, para uma operação de carga e descarga de mercadorias, ele está realizando um estacionamento, que vai ser mais do que segundos. Segundos, apenas para embarque e desembarque de passageiros, será a parada. Mais do que segundos, mais do que embarque e desembarque de passageiros, aí será o estacionamento. Dirigir com apenas uma das mãos é... Pessoal, cuidem. Eu posso dirigir com apenas uma das mãos? É claro que eu posso. Quando? Quando eu, condutor, né? Quando eu, condutor, fizer sinais de braço ou mesmo mudança de marcha. Então, se o meu carro não é automático, meu carro é manual, eu tenho que trocar as marchas manualmente. Como é que eu vou trocar a marcha? Tirando a mão do volante, fazendo a troca de marcha e já voltando com a mão no volante. Ah, eu quero fazer algum sinal, sinalizar. Enfim, posso? Posso. Então, sim, eu posso dirigir com apenas uma das mãos. Mas cuide. Apenas é permitido quando o condutor faz sinais de braço ou mudanças de marchas. Qual placa de sinalização vertical de regulamentação não permite, em hipótese alguma, a parada de veículos? Primeiro, sinalização vertical são todas as plaquinhas que estão em pé. Sinalização horizontal são os desenhos, marcações, pintados ou apostos no pavimento. Toda a sinalização de regulamentação são as sinalizações na cor vermelha. Por exemplo, no caso da vertical, são todas as plaquinhas vermelhas. Digitam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. Quando falamos no semáforo, é o vermelho do semáforo. E na sinalização horizontal, são todas as linhas na cor vermelha. Que seja pra ciclovia, pra ciclofaixa, pra delimitar local de hospital, de farmácia, entre outros. Agora, toda vez que ele falar em parada e estacionamento, vai ter que ter a presença da letrinha E. A letrinha E sem corte nenhum, significa que você pode parar e estacionar pelo tempo que você quiser. Se tiver o Ezinho com apenas um corte, significa que você não pode estacionar. Mas que você pode fazer uma parada rápida. Agora, o Ezinho com dois cortes, que é o que está aqui nesta plaquinha, significa que você não pode nem parar e nem estacionar. Ou seja, não permite, em hipótese alguma, parar o veículo ou a parada do veículo. Uma rodovia está sinalizada com a placa de, nesse caso, 80 km por hora. Poderia ser 100, poderia ser 40, poderia ser 110, enfim. A pergunta não é essa, ele quer saber assim. Todo condutor deve saber que a velocidade indicada, no caso aqui, é 80, poderia ser 100. Essa velocidade é pra quem? Como vocês podem perceber, ele tem apenas uma indicação, 80 km por hora. Então, significa que a velocidade máxima permitida para qualquer tipo de veículo. Seja carro, moto, ônibus, caminhão, independente. Todo mundo deverá respeitar essa velocidade. Diferente quando, por exemplo, eu tiver esta placa aqui, ó. Tá vendo que aqui ele já tá dando referência? Essa aqui pra um tipo de veículo, essa aqui pra outro. Então, aqui tem uma informação complementar indicando pra quem é. Só que, nesse caso aqui, não tem nenhuma informação complementar. Então, se não tem nenhuma informação complementar, significa que a velocidade máxima permitida para qualquer tipo de veículo. O CTB classifica as infrações de trânsito em administrativas, civis e penais. As infrações penais estão sujeitas às regras do Código Penal e seu processamento pelo Código de Processamento Penal. São exemplos de infrações penais previstas no capítulo 19 do CTB. O que é uma infração penal é um crime que você comete na direção do teu veículo. E que crime seria esse? Nesse caso, desrespeitar o sinal vermelho é uma infração gravíssima com sete pontos, mas não é crime. Mesma coisa estacionar em local proibido. Dirigir alcoolizado é, mas não é esse o termo correto. Agora olhem a letra C que está em verde. Dirigir sem possuir habilitação, gerando perigo de dano e dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Aqui sim, nós temos dois crimes de trânsito. Dirigir sem possuir habilitação ou dirigir em razão da influência de álcool. E sim, são dois crimes de trânsito previstos no capítulo 19 do CTB. Executar operação de conversão à direita, que é para cá, ou à esquerda, que é para lá, ou ao contrário, na direita e esquerda. Em locais proibidos pela sinalização é, é uma infração de natureza grave com cinco pontos na CNH e multa. Agora, atenção, se você estiver com a tua PPD, durante a PPD, você não poderá ter nenhuma infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente em média. Ou seja, ter duas infrações médias ou mais. Então se, por exemplo, você fizer uma conversão em local proibido, direita ou esquerda, e você receber uma infração de natureza grave com cinco pontos, e você estiver com a PPD, a tua PPD será cassada e você terá que reiniciar o processo tudo do zero. O condutor que vai parar o veículo no acostamento deve. Quando nós falamos parar no acostamento, não é parar no acostamento, ah, porque eu quero parar, vou estacionar no acostamento, não. O acostamento, ele é utilizado para situações de emergência, para algo muito grave, algo muito sério que está acontecendo. Então se algo grave, algo sério, é uma emergência, o que eu vou fazer? Eu vou acionar a luz indicadora de direção, reduzir a velocidade e entrar no acostamento, finalizando a manobra, acionando a luz do pisca-alerta, que é um sinal universal de perigo. Agora, olhem essa segunda questão. A segunda questão, ele está mencionando a maneira como você vai sair da pista de rolamento para o acostamento. Só que aqui, ele está falando numa alternativa errada, porque ele desobedece. Então diz assim, Nas rodovias, o condutor deve aumentar a atenção e a concentração. Certas manobras são proibidas para as vias de pista única e duplo sentido em função da segurança. Desobedece aos conceitos de direção segura. Não se deve reduzir a velocidade para acessar o acostamento, porque o que acontece? Eu tenho, olha, falou na questão anterior, reduzir a velocidade e entrar no acostamento. Então, eu vou desobedecer, eu vou estar errando, cometendo um erro, quando eu digo que eu não devo reduzir a velocidade para acessar o acostamento. Então, sim, eu devo reduzir. Então, eu vou desobedecer quando eu falar que não se deve reduzir a velocidade para acessar o acostamento, porque sim, eu tenho que reduzir um pouco a velocidade para até então eu entrar no acostamento. As finalidades dos primeiros socorros relacionados aos acidentes de trânsito estão abaixo descritas. Então, primeiro, primeiros socorros. O que é primeiros socorros? É um atendimento inicial, imediato e temporário. Aqui ele está falando de pessoas leigas, ele não está falando do pessoal treinado, habilitado para os primeiros socorros. Ele está falando de uma pessoa leiga, nós condutores. E ele vai dar para nós três números romanos, que ele quer saber quais estão corretos. Letra A. Aliás, número romano 1. Reduzir alguns riscos? Sim, eu vou reduzir alguns riscos. Não posso reduzir todos, apenas alguns. No número romano 2, ele fala em diagnosticar com precisão. Gente, nós somos leigos, nós não temos curso, não temos treinamento para diagnosticar, muito menos para utilizar técnicas, sejam elas simples ou complexas. Então, eu não vou diagnosticar nada. E eu vou sim prestar um auxílio inicial em um acidente de trânsito. Então, resposta correta, número romano 1 e 3. Reduzir alguns riscos e prestar o auxílio inicial em um acidente de trânsito. Em via urbana, cuja velocidade máxima é 60 km por hora, classificada a D. Vias urbanas são as vias que estão dentro da cidade. Nós temos a trânsito rápido, temos a arterial, a coletora e a local. Trânsito rápido é 80, arterial é 60, coletora é 40 e local é 30. Então, nesse caso, via arterial, 30 km por hora. Nas alternativas abaixo, quais estão relacionadas com as condições adversas de via? Qual que é a definição de via? Toda e qualquer superfície por onde transitam. Pessoas, veículos ou animais. Concorda comigo? Logo, as condições adversas da via é tudo que tem que estar relacionado com o chão, com a via, com defeitos, por exemplo. Então, a via, ela não vai fazer neblina. Ela vai ter morro, vai, mas neblina ela não faz. Agora, tipo de pavimento, pavimento escorregadio, entre outros, e acostamento ou a falta dele, são condições adversas de via. Então, tipo de pavimentação e acostamento. São dispositivos delimitadores. O que é um dispositivo delimitador? Esse dispositivo aqui. Para que ele serve? Para delimitar um espaço, um local exclusivo por onde você deverá ir, você deverá seguir, ou um local por onde você não deve passar, você não deve transitar. Logo, os dispositivos que irão fazer isso são as taxas e taxões, o zóio de gato, que a gente está acostumado a falar, a tartaruga, entre outros, elementos contendo unidades refletivas aplicadas diretamente no pavimento. Então, os dispositivos delimitadores, que vai delimitar um espaço por onde o usuário poderá ou não transitar. taxas, taxões e elementos contendo unidades refletivas aplicadas diretamente no pavimento. O zóio de gato, que a gente começa, conhece a tartaruga, entre outros. Finalizado com muito sucesso, mais um super vídeo com muitas, muitas dicas para você garantir a sua aprovação. E atenção, se você quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, você vai ganhar esse direito adquirindo qualquer um dos nossos e-books. Adquirir o e-book, automaticamente você já ganha o direito de fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. Vai receber conteúdos diariamente postados, poder tirar dúvidas, aprender dicas, macetes todos os dias para garantir a sua aprovação. Além, claro, de poder falar diretamente comigo, tirar suas dúvidas, receber aquele super cronograma para você poder aprender mais conteúdo e, claro, garantir a sua aprovação. Vou deixar aqui nos próximos slides maiores detalhes, maiores informações para vocês. Gratidão a todos pela companhia, gratidão por todas as mensagens, os feedbacks, os carinhos que eu tenho recebido aqui no canal. E, de coração, desejo a todos vocês sucesso, bênçãos, conquistas e muita proteção para você, para a sua família. E até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula. E, de coração, desejo a todos vocês.